Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e nós estamos com mais um vídeo e estou trazendo aqui de volta um quadro no canal que há muito não faço, um quadro chamado de A Evolução dos Games. Eu basicamente pego os jogos aí, franquias, e mostro a evolução delas. É diferente de um vídeo de análise ou aquele vídeo de sagas que o próprio Zangado faz, porque o foco aqui, diferente de uma análise, é ser menos detalhado e apontar as principais mudanças de um determinado game e também a sua evolução no vídeo gráfico que serão mostradas. E dessa vez, nós iremos falar do Devil May Cry. Devil May Cry 5 está para sair aí, então vamos fazer uma retrospectiva mostrando a evolução desta franquia bem marcante no mundo dos games. O Devil May Cry é um game que recebeu diversas versões aí para a nova geração, como versões em HD e versões especiais. Então, quando eu for falar do Devil May Cry 1, por exemplo, eu vou mostrar a versão do Devil May Cry 1 aqui no vídeo de gameplays do PS2, que foi a versão original. E quando eu falar da versão HD, eu vou mostrar o gráfico HD, que é para você ter a noção ali da evolução mesmo, ok? E eu vou falar as principais mecânicas, histórias e algumas coisas que mudaram no game. Então, sem muita enrolação mais do que eu já enrolei, se inscreve no canal se você chegou agora e deixa o seu like aqui para poder me ajudar no vídeo. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, então contribua com o like aí, que eu agradeço bastante. E, bora! Em 2001, temos o lançamento do primeiro Devil May Cry. Curiosidade é que esse game seria o Resident Evil 4, só que ficou tão viajado, tão action, quem diria que Resident Evil viraria action um dia também? Mas que acabou virando uma franquia totalmente nova. E aí veio o Devil May Cry, com o personagem mais bacana do jogo, o Dante, um caçador de demônios, que basicamente mata todos os demônios que vê pela frente. Um resumo básico da história é que ele é o filho do grande demônio chamado Sparda. Esse demônio aí se rebelou contra os demônios, inclusive um demônio muito poderoso, que lhe era braço direito Mundus, e ele trancafiou todos esses demônios para poder salvar a humanidade. E se relacionou com uma humana chamada Eva. Essa humana teve dois filhos, Dante e Virgil. Dante é o personagem que nós jogamos no game. Eva, entretanto, foi assassinada. E aí, nós temos os acontecimentos do game. Na ordem cronológica, o primeiro Devil May Cry, ele se passa depois do terceiro Devil May Cry. E nós temos uma personagem lindona chamada Trish, que avisa aí da volta de Mundus para o Dante. E basicamente o Dante vai atrás para derrotar este imperador aí do mundo dos demônios. Onde ele vai para o castelo. A história de Devil May Cry, ela tá longe de ser uma história complexa aí. Na verdade, ela é bem simples de se entender. E basicamente esse é o seu enredo até o final, com alguns pequenos plot twists ali, tanto previsíveis. E a gente tem ali a gameplay do game, que basicamente é o que leva a marca Devil May Cry para frente. A gameplay do Devil May Cry, ela tem poucas mudanças e sim mais polimentos conforme avançam no game. É um game que não perdeu sua identidade e nem vai perder, pelo visto, nesse Devil May Cry 5. O que é legal. Enfim, o básico da gameplay ali do Devil May Cry é que ele é hack and slash. E você vai enfrentar hordas de demônios, basicamente, para avançar. Resolvendo puzzles para poder passar em mapas. Então você tem várias porradeiras aí e combos para fazer. A marca aí do game é que você tem ali as missões e os combos do game que te dão meio que notas, né. Que são A, B, C, D e a melhor dela é S. E ela basicamente nivela ali o seu nível de habilidade no game. Então, conforme seu combate for bom e você não for interrompido e dar mais combos nos inimigos. Esse rank aí vai aumentando. E ele tem nomezinhos, né. Tipo, Duo, que representa cada letra, né. D, C, B, A ou S. No caso, Devil May Cry 1. E também cada missão te ranqueia ali pelas coisas que você fez. A quantidade de itens que você usou. A quantidade de tempo que você levou. E por aí vai. Então ele leva um pouquinho desse lado arcade. Que prioriza bastante o seu combo e sua habilidade, né. O game, ele possui também lutas de chefes. Então os chefes são bem interessantes de se lutar. E alguns requerem níveis de estratégias diferentes. A câmera do Devil May Cry 1, inclusive, é aquela câmera fixa. Visto que ele seria um Resident Evil. E meio que ele herdou do Resident Evil aquela câmera ali fixa. Ele possui vários níveis de dificuldade. E o nível de dificuldade mais difícil de todos, que é o mais conhecido. Que é o Dante Musda. Que basicamente é o mais hardcore de todos. O game possui armas diferentes de melee. Tanto quanto armas de fogo. E o clássico, os movimentos que você desbloqueia. Você matando os inimigos, os demônios. Eles dropam ali orbes. Eles tem orbes de cores diferentes. Que enchem o HP. E as orbes que servem justamente como upgrade. Para liberar movimentos novos. Também tinha no meio do combate o Devil Trigger. Que você poderia se transformar na versão demoníaca ali do Dante. Que deixava ele muito mais poderoso. E com golpes diferentes. O game aí, ele ficou muito famoso. Ele era um game considerado muito difícil. Inclusive. E foi ali um marco. Porque foi um dos primeiros. O primeiro até game em 3D ali de hack and slash. Com uma jogabilidade muito fluida. E muito bem produzida. Por isso que Devil May Cry foi um sucesso estrondoso com o seu primeiro. O game inclusive possuía músicas ali. Que são bem pegadas a rifzão de guitarra. Um rockzão. Muito louco. E ele também tem uma marca que a maioria dos seus jogos. Você pode jogar com outros personagens. Como uma espécie de skin. Eles não mudam nada na história. Então você poderia jogar como Sparda. O pai do Dante. E também com a versão lá. Super Dante no Devil May Cry 1. E em 2003. Temos o lançamento do Devil May Cry 2. O pior Devil May Cry da história. Ele é o último. Na linha. Na ordem cronológica dos Devil May Cry. E ele é bem ruim na verdade. Ele é bem fraquinho mesmo. Primeiro que ele não foi feito pelo diretor do Devil May Cry 1. Ele foi um game em geral que falhou bastante em algumas coisas. Porém. É um game ali que dá continuidade a franquia. A gameplay basicamente é quase a mesma. Com pouquíssimas diferenças. O máximo ali de diferente é que você pode. Além de controlar o Dante. Você controla uma outra personagem chamada Lúcia. Que inclusive faz parte da história principal do jogo. Você encontra ela no museu. E aí você descobre que você tem que lutar com um cara chamado Arius. Que é um cara muito poderoso ali. Do meio dos negócios. E também ele gosta de usar os poderes dos demônios. Para tentar conquistar o mundo. Inclusive a Lúcia é a própria criação desse cara. Ele é um vilão na real bem merda. É o pior vilão do Devil May Cry. E infelizmente também esse é um dos motivos. A história é bem genérica do game. E bem fraquinha. E esse daí foi um dos motivos do Devil May Cry ter sido mais criticado. O dois. Inclusive também o combate foi menos refinado. Teve poucas mudanças. E as armas inclusive. Coisas que no outro. No primeiro Devil May Cry a gente tinha outras armas diferentes. Aqui a gente tinha variantes da mesma arma. Que era um pouco mais forte e mais fraca. Sem aquele polimento para criar armas novas. Ou armas ali de distâncias novas. A adição nova que teve no game foi o Blood Palace. Que é um modo de jogo que você vai indo por leves. E você vai enfrentando hordas de inimigos. Cada vez inimigos mais fortes. Esse modo aí ele foi lançado em todos os Devil May Cry depois do 2. Então todos os Devil May Cry tiveram esse modo aí. E agora chegamos no Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Ele conta basicamente o início da história do Dante. Como ele montou ali o Devil May Cry. E esse jogo é basicamente considerado o melhor por muitos. E sim ele é muito bom. E muito bem feito. Tudo que reclamaram do Devil May Cry 2. Eles colocaram de uma forma até mais exagerada. A dificuldade do Devil May Cry 2 foi uma coisa bem criticada. Porque ele tinha mapas bem grandes. Então dava para se matar todos os inimigos basicamente com um tiro. Era um game muito fácil. E aí eles foram apelados a lançar um game super difícil. Coisa que inclusive na crítica do game foi criticada. Essa alta dificuldade. E detalhe é que essa dificuldade veio só para a versão ocidental. No oriente ele era um pouco mais fácil. Basicamente a história do jogo conta sobre Dante e o seu irmão Virgil. Que a princípio ele não sabia do seu paradeiro. E aqui o Virgil ele quer ter a conexão do mundo dos humanos com um dos demônios. E ele precisa do colar do Dante. Neste meio caminho ele conhece um personagem chamado Arkham. Que também trabalha para Virgil e Mary. Que é um dos personagens ali que depois vai aparecer. E até outros games da franquia. O gameplay teve mais rankings de adição agora. Que ia de D a S. Agora tem S, S e S, S e S. Esse daí nos combos e no fim das missões. O combate ficou muito mais refinado e mais fluido. Com mais combos e movimentos desbloqueáveis. E assim você também poderia trocar de armas ali rápido. E linkar esses golpes aí. Que era bem interessante. Outra coisa de diferença é que você podia escolher em estilos de combate diferentes. Que mudavam basicamente todas as técnicas ali e movimentações do Dante. E você tinha vários ali como por exemplo Trickster. Que você desviava mais. Tinha outras habilidades depois que você desbloqueava. Como Doppelganger. Que você podia criar uma sombra ali que lutava junto com Dante. Ou habilidade também que Quicksilver. Que deixava os inimigos lentos ali como se tivesse parado o tempo. E você se movimentava normalmente. Eles tinham vários tipos de habilidades. Que era focado em tipos de combates diferentes. Então essa daí foi a maior adição do Devil May Cry 3. E que deixou o jogo bem mais divertido. No ano seguinte em 2006. Saiu a versão Devil May Cry 3. Dance Awakening. A Special Edition. E trazia o personagem, o irmão do Dante. Virgil, jogável. Ele basicamente virava o Dante no jogo. Só que com a skin do Virgil. Com claro. Movimentações e combos totalmente diferentes. E o Virgil tinha o seu próprio estilo de combate. Moldando totalmente o jeito de lutar. O que deixava bem mais interessante. Também adicionaram o Blood Palace aqui do Devil May Cry 2. Que não tinha ainda. Veio na Special Edition. Assim como diminuíram a dificuldade do game. E adicionaram mais checkpoints que estavam muito espaçados. Então se você jogou a versão Special Edition. Provavelmente você não achou tão difícil o Devil May Cry 3. Porque o original era pior. Em 2008 temos o lançamento do Devil May Cry 4. Que mudou bastante a nossa forma de ver o Devil May Cry. Porque temos o personagem novo. Na verdade a gente joga com os dois personagens. Só que dessa vez não é basicamente uma skin que substitui em uma gameplay nova. Mas sim faz parte da história jogar com os dois personagens. E em questão nós temos o novo protagonista. Adicionado que se chamava o Nero. Isso também a gente jogava com o Dante. E na história o personagem principal, o Nero. Ele foi adotado. Muito pouco sabe sobre o seu passado. Dizem que ele é filho do Virgil. Mas ninguém sabe até hoje. Mas essa família tem uma seita que ela adora. Espada. Sim, o pai do Dante. Como um demônio. Falam que por ele ter expulsado os demônios. Essa seita o adora. E de repente o Dante cai do foco em alto. Matando ali o padre. O líder da seita ali. Que na verdade se revela que. Essas pessoas, algumas pessoas das seitas. São demônios. E basicamente é aí que o jogo. Começa em todo o seu enredo. A cidade em geral. Começa a ser atacada por demônios. E Nero para protegê-la. Começa a sua jornada. Praticamente uma das principais diferenças. Foi o que eu falei. É que a gente pode jogar com dois personagens agora. Que sim, fazem diferença na história. Tem uma nova espécie de item. Que é a Proud Souls. Que é o que serve para comprar novas habilidades. Diferente dos outros games. Que você comprava com os Orbs. Só que os Red Orbs. Os Orbs vermelhos. Agora são usados só para comprar. Os itens que você tem consumíveis. E você ganha esse Proud Souls ali. Quando você termina a missão. E você ganha mais né. Conforme você faz os seus combos. Por padrão. Como qualquer Devil May Cry. Uma diferença também está ali. No personagem Nero jogável. Que agora você tem. Uma espada totalmente nova. Que é o Red Queen. E o seu revólver. Que é o Blue Rose. E também ele tem os poderes ali. Do seu braço. Que ele basicamente. Invoca uma entidade ali. Ele não se transforma totalmente. Em demônio. Uma das diferenças também. É que a sua espada agora. Ela tem uma espécie de barra. Que vai enchendo. E ali você pode meio que. Fazer uma segunda forma. Que até lembra um pouco. Uma moto. Que é muito estranho. Mas legal. Ao mesmo tempo. Que aumenta ali os ataques da arma. E os golpes dela. Ficou mais poderosos. Uma das coisas que foram criticadas. Aqui nesse game. É que as músicas agora. Não estava tão rock assim. Tinha umas músicas um pouco mais. Melancólicas. Tá? Uma crítica aí. Pouco boba na minha opinião. Em 2012. Saiu o Devil May Cry HD Collection. Que aqui sim. Nós temos. O Devil May Cry mais bonito. Porque teve melhorias na resolução. Texturas. E ali FPS. Para a geração atual. Inclusive eu recomendo. Se você quer jogar o Devil May Cry 5. E não conhece muito sobre os games. Pode jogar a HD Collection. Que vai ser interessante. Para você sim. Entrar no mundo de Devil May Cry. Ela não adiciona nada de novo. Apenas realmente. Essas coisas que eu mencionei. Em 2013. Teve o Devil May Cry. E basicamente. Era um reboot da história total. E meio que foi excluído esse game. Porque o Devil May Cry 5. Que vai sair. Já está incluso. Novamente no universo. Do Devil May Cry. Que não é esse aqui. E aqui a gente tem um novo Dante. Uma nova história. Basicamente. O Dante é um Nephilim. A mãe do Dante era um anjo. E o pai dele, Spider, era um demônio. Que foi morto. Porque os demônios odeiam Nephilim. E o Mundus. Mandou matar a mãe de Dante. Só que eles acabaram escapando. Dante e Virgil. Aqui inclusive. Dante e Virgil. Tem um papel de trabalhar juntos. Na história. Diferente do Devil May Cry 3. Em que eles basicamente lutam. Um contra o outro. O tempo todo. A diferença daqui. É que agora. Você tem alguns modos. Do personagem. Que é o modo anjo. E o modo demônio. E cada modo ali. Muda a forma da espada. E a movimentação do Dante. A forma anjo. É um pouco mais rápida. E a forma demônio. É um pouco mais lenta. Com ataques. Mais pesados. E assim. Você pode trocá-lo. E realizar combos diferentes. Como qualquer Devil May Cry. Uma coisa interessante. É que aqui. Você não tinha aquele botão. De fazer lock. Nos inimigos. O que era bem estranho. Mas ainda assim. Era bem interessante. Esses combos de troca. De personagens. Vários combos eram adicionados. Novos. Conforme você fazia o upgrade neles. Por padrão. E esse game aqui. Diferente do 3. Que depois da versão especial. Que saiu Virgil. Aqui era uma DLC. Em que você poderia. Jogar com o Virgil. A versão do Virgil dele. E foi lançado. No mesmo ano. E em 2014. Tivemos a Special Edition. Do Devil May Cry 4. E ele veio aí. Para as versões. Da nova geração. E assim. Adicionava alguns personagens. Novos jogáveis. Como a Lady. Do Devil May Cry 3. O Sparda. E a Trish. Que era bem legal. Mas basicamente mudavam. A skin dos personagens. Só que a Lady. Você jogava. Na versão do Nero. E a Trish. Era jogada. Na parte que você tem que jogar. Com o Dante. E em 2015. Saiu Devil May Cry Definitive Edition. Que é a versão. Do reboot. Do Devil May Cry. Para a nova geração. E ela adicionava. Inclusive. Você poder. Travar a mira. Nos inimigos. Coisa que não tinha no outro. Mas um nível de dificuldade. Ainda bem mais difícil. E como mais. A adição. De algumas skins. Diferentes. E por último. Aí temos agora. Em 2019. Devil May Cry 5. Que ainda não lançou. Mas já temos demos. E algumas. Várias informações. Sobre este game. E. Basicamente. É que ele vai seguir ainda. Ele não perde sua identidade. Da mesma forma. Dos Devil May Cry anteriores. E ele se passa. Depois do Devil May Cry 4. Que você controla. Inicialmente. O Nero. Você vai lutar contra. Uma invasão de demônios. Que começou. Na cidade. Inclusive. Você vai jogar. Com três personagens. A princípio. Este game. Isso parece que vai virar. Meio que tendência. Se lançar outros Devil May Cry. Então a gente vai jogar. Com o Nero. Dante. E mais um personagem. Conhecido como V. A adição aqui. Diferente. Até agora. Que podemos notar. Que nós temos agora. O braço do Nero. Que é diferente. Ele perdeu o braço. Por algum motivo. Que vai ser contado na história. E agora o braço dele. Foi substituído por um outro tipo de braço. Em que você tem. Versões diferentes desse braço. Alguns por exemplo. Podem servir para puxar inimigos. Outros dão choque. E por aí vai. E parece que vai ser um jogo interessante. Tá muito bem fluido. De acordo com a demo. Que eu pude jogar. E os gráficos deles. Estão bonitinhos demais. Com essa indignia aí. Da Capcom. Então eu acho que vai ser um game. Bom. E por padrão ali. Devil May Cryzão. Na sua fórmula linda e maravilhosa. Muita gente fala. Que o Hack'n'Slash. Já está ficando meio manjado. Muita gente não curte. Mas querendo ou não. Ainda de vez em quando. Um game aqui. Olha lá. De Hack'n'Slash. É bom. Ainda mais uma franquia. Tão consagrada. Como Devil May Cry. Então esperemos. Que Devil May Cry 5. Seja um bom jogo. E bem. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem outros jogos de Devil May Cry. Que saíram para celular. E etc. Eu não vou falar desses games. Eu vou falar sim. Dos games principais. Para vocês verem a evolução. Basicamente. Então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. E... 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 Obrigado.